A minha presença hoje é muito significativa e ela é simbólica. Ela representa que a luta contra a violência contra a mulher não é uma luta só feminina, é uma luta masculina também. Eu costumo sempre dizer que o direito de uma minoria somente será alçado à conquista quando aqueles que não fazem parte daquela minoria também passam a lutar por elas. E encontro como este fortalece os vínculos das instituições e beneficia com certeza o direito da mulher. Para marcar os 10 anos da Lei Maria da Penha, são pessoas que formam a rede, que estão integradas nesse combate à violência doméstica e à violência contra a mulher.